Que Project Zomboid exige habilidade todo mundo sabe, é um jogo extremamente difícil onde você tem que jogar bem, você vai aprendendo com o tempo a jogar e enfim, exige habilidade do player. Mas tem um outro fator importantíssimo no Project Zomboid que pode mudar a sua gameplay completamente, que é o seu personagem. Pois é, Project Zomboid te permite criar um personagem do zero com profissões e habilidades específicas. E nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre essas habilidades e como montar um personagem bom no Project Zomboid, de forma simples e mais por cima, sem que você tenha que apanhar demais pra fazer. De uma forma simples você vai entender o que você precisa pra fazer um bom personagem no Project Zomboid. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então é o seguinte, estamos aqui na tela de criar o personagem, tá? De forma básica, o que você tem que fazer é pegar uma profissão que você se adeque ao estilo de jogo, porque cada profissão você vai ter um estilo de jogo diferente. A profissão nem vai mudar tanto assim na verdade, vai mudar mais aqui os atributos. Mas é o seguinte, tá? Vamos falar por cima das profissões. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal falando só das profissões em específico, tá? Mais detalhadamente. Mas eu vou falar por cima aqui. Basicamente, tem algumas que são melhores, outras piores, né? Por enquanto, até eles atualizarem o jogo. Pra mim, ladrão é uma das melhores. É a minha main, né? É a que eu mais jogo é ladrão. Policial também é bom, dependendo do seu estilo de jogo. Se você for aquele cara mais ruchador, que quer usar arma de fogo, né? Às vezes tá com mod de arma, igual eu sempre jogo. É bacana, porque aí você já começa com 3 de mira, 2 de recarga e 1 de agilidade, tá? E ele também tem aqui 5 pontos de aptidão física e força. O ladrão é um personagem mais furtivo, tá? Lá, você vê que ele dá 2 de agilidade, 2 de descrição e 2 de furtividade. Ou seja, ele faz menos barulho, é mais furtivo e o ponto, acho que um dos principais pontos positivos é que ele pode fazer ligação direta desde o início em carros. Ou seja, desde o início você já tem um carro pronto, qualquer carro que tenha combustível e funcione, você pode usar de ladrão, tá? De resto, o lenhador é bom também, se você gosta de jogar de machado. Ele tem mais força, ele tem 6 de força, então ele dá mais dano. Ele tem nível 2 de machados. E de resto, sinceramente, se você é um cara mais novato, eu não acho que vale a pena nenhum desses aqui. Se você é novato, eu acho que esses são os 3 principais pra você. Talvez, na verdade, nem carpinteiro, eu não gosto muito de carpinteiro, na verdade. Bombeiro, verdade, bombeiro é bom também, tá? Porque bombeiro dá 1 de aptidão física, 1 de corrida, 1 de força e 1 de machado. Então bombeiro é bom também, tá? Tava esquecendo o bombeiro. Ou seja, você vai pensar no jeito que você joga e vai escolher uma profissão em cima disso. Se você é mais furtivo, tal, quer um carro já logo no começo, ladrão. Se você é um cara que tá, na média, não é o cara que vai ruxar demais, mas também não vai ser muito furtivo. Bombeiro é o melhor, na minha opinião. E se você quiser dar tiro, vai de policial, que aí é sucesso. Mas bom, tem uma outra questão pra você que é novato, que você tem que entender. Quando você escolhe uma profissão, cada profissão tem um valor aqui, tá? De pontos disponíveis que ela vai te dar. Bombeiro, por exemplo, é 0. Então, você sai 0x0. A ladrão, você começa com menos 6. Ou seja, você tem que pegar aqui e colocar pontos negativos, simplesmente pra poder jogar de ladrão, tá? Então, é o seguinte, vou pegar aqui o ladrão e vou fazer um balanceamento desses pontos negativos, tá? Também, por cima, tem pontos negativos que são bem tranquilos de lidar, tá? Por exemplo, MILP. Por que MILP? Porque você pode usar um óculos de leitura e já anular esse ponto negativo. Semi-analfabeto é um trait que pode funcionar fora do online. No online é complicado, mas fora, a única coisa que isso aqui vai interferir é que você vai demorar um pouco mais de tempo pra ler. Mas, como você tá no offline, você pode passar o tempo, então não vai mudar tanta coisa. Se você quiser ir mais dois pontos, vale a pena pôr. Estômago fraco? Cara, simplesmente é só não comer nada estragado que você não vai ficar doente. COMILÃO? Cara, sinceramente, principalmente ali nos primeiros meses, comida não é um grande problema, tá? Os mercados ficam cheios, então não tem problema. FUMANTE é outra, bem tranquilo de lidar, porque tem em todos os postos de combustível, cigarro e isqueiro, tá? É bem tranquilo, você tem que fumar aí poucas vezes por dia, então... Aliás, uma vez por dia, se não me engano, não sei. Mas é bem de boa de resolver. Outra, sedento. Sedento, você vai precisar de mais água pra sobreviver. Mas é o mesmo esquema de comida. Água é bem tranquilo, principalmente nos primeiros meses. E bom, só que isso aqui é fácil de lidar, tá? Esses traits aqui é bem de boa de lidar, todos eles, sem grandes problemas. E eu já tenho 15 pontos positivos. Ou seja, na minha opinião, isso aqui é obrigatório você ter, tá? Isso aqui é obrigatório você ter, porque é de boa de lidar. Talvez você pode tirar o semelalfabeto, mas eu vou deixar assim mesmo, porque como eu vou jogar offline, não vai ter problema, eu vou passar o tempo. E se você quisesse mais pontos ainda, tem algumas coisas que você poderia pôr. Tipo, saúde fraca, por exemplo, tá? Isso aqui é um pouco complicado, porque faz com que você se recupere mais lentamente de doença, ferimento e fratura. E bom, no Project Zumboyd, o seu principal objetivo é não se machucar. Mas se você é novato, cara, você vai se machucar. Isso aqui pode te atrapalhar. Se você quer sobreviver o resto da vida, mano, são 6 pontos aí que você pode usar, tá? Mas aí vai depender do seu estilo de jogo e quanto tempo você já joga, quanto tempo de experiência você tem. Outro trait que pode funcionar é a pele frágil, tá? Porque basicamente é aquele negócio. De novo, seu objetivo máximo é não se ferir. Então você vai correr o menos risco possível. E bom, isso aqui só vai interferir no seu jogabilidade quando você, por algum acaso, sofreu uma mordida ou cair. Enfim, se você tomar o máximo de cuidado possível, você pode ganhar mais 8 pontos. E 8 pontos é muita coisa. Em algum momento ali, pode ser que você seja mordido e se você não tivesse com pele frágil, você sobreviveria. Mas por estar com pele frágil, você vai morrer. Então, sinceramente, eu não costumo jogar muito. Sono leve também eu acho que é bem tranquilo de se pôr, tá? Porque basicamente você se recupera mais lento do cansaço ao dormir. Isso aqui só vai interferir em alguma coisa? Caso você durma, sei lá, não esteja com muito sono. Ou você esteja num lugar perigoso onde você tem que dormir o mais rápido possível. Tem que descansar o mais rápido possível, né? Na verdade. Só que nessas circunstâncias, isso aqui vai interferir. Mas, sinceramente, é 8 pontinhos aí que eu acho que dá pra pôr relativamente tranquilo, tá? Lembre-se, esses pontos aqui, ó, já anota aí. Isso aqui você pode pôr suave, tranquilo, sem dificuldades. Esse aqui já pode mudar alguma outra coisa no seu jogo, mas também é de boa de lidar. E outro também que pode mudar um pouquinho a sua gameplay, mas não muito, é a baixa imunidade. Basicamente é, zombificação pro grid mais rápido. E está mais propenso a adoecer. Mas pensa comigo. Se você tá doente e você vai virar zumbi, se você já foi contaminado... Já era, já foi. Não tem o porquê você demorar mais ou menos. E, enfim, as doenças é um pouco, sei lá... Qual que é a chance de você gripar? Olha, uma gripe pode te matar, mas não é tão comum você gripar. Então, assim, é outro... Mais 4 pontos que você pode pôr, tá? Você pode pôr, mas pode interferir na sua gameplay de vez em quando. Mas, cara, se você já for um jogador médio, eu acho que você pode pôr esses 4 pontos aí. E, bom, falei bastante dos traços negativos. O que eu quero falar agora é do positivo. Esses traços negativos bem tranquilos de lidar me deu 15 pontos. Vamos supor que eu sou um jogador mais novato, um pouco, e não quero muita dificuldade. Eu vou pôr só esses aqui. Cara, vai depender do seu jogo. É por isso que eu falei. Depende do estilo de jogo. Basicamente, tem alguns traços aqui que são mais positivos pra furtividade, como gracioso e discreto. E outros que são mais positivos em outros aspectos. Por exemplo, em forma e forte. Esses dois 3 daqui, tá? Em forma e forte, são muito bons. Por quê? O forte te dá mais 2 de força, ou seja, você mata zumbis bem mais rápido. E o em forma te dá mais 2 de aptidão física, que faz com que você corra muito mais, canse mais lentamente. Então, vamos supor que você é um cara jogador médio, que não vai jogar tão furtivamente. Então, não liga tanto pra ser furtivo. Afinal, o ladrão já é uma profissão que te dá furtividade, lembra? Então, pense nisso. Você já tem 2 de furtividade e 2 de inscrição. Eu vou pôr forte e em forma. Acabou. Eu já tenho 3 pontos aqui ainda. Mas aqui eu já tenho 2 traços extremamente positivos. Porque agora eu tenho 6 de força e 6 de aptidão física. Irmão, eu vou bater forte e vou cansar bem mais lento. Sinceramente, esses dois aqui são os melhores, na minha opinião, tá? De verdade. E aí eu tenho mais 3 pontos. Eu colocaria talvez um mãos ágeis. E, sei lá, um bom de volante. Se eu tivesse só com esses negativos, eu faria esse personagem. Porque eu sou mais forte, dou mais dano, né? Corro mais tempo e ainda transfiro itens mais rapidamente pro meu inventário. Sabe aquele momento que tem um monte de zumbi atrás e você quer pegar alguma coisa rápido? Isso aqui vai te ajudar. Então, bom, de forma básica, é isso, tá? Porque, basicamente, o que você tem que fazer é analisar o seu estilo de jogo e pensar o que você prefere balancear. Porque, vamos supor que eu sou um cara mais furtivo, eu gosto de fugir dos zumbis, eu não vou usar esses dois. Eu vou usar discreto e gracioso, por exemplo. O ladrão te dá mais furtividade e descrição. E eu vou colocar mais descrição e mais gracioso, que faz menos barulho e é mais dificilmente percebido pelos zumbis. E ainda me sobra 4 pontos aqui que eu colocaria talvez em sortudo, por exemplo. Ou seja, cara, aqui eu tenho um personagem mais furtivo. E, bom, só pra complementar, se eu quero criar um personagem só pra sair matando zumbis e ser uma máquina de combate, eu criaria, por exemplo, um bombeiro com todos esses traços negativos. Porém, pra melhorar mais ainda, o que eu colocaria? Baixa imunidade. E é isso, tá? Colocaria uma baixa imunidade. Eu não vou colocar saúde fraca, porque... Ah, sono leve. Sono leve. Eu colocaria sono leve e baixa imunidade? Por quê? Eu colocaria, meu irmão. Se liga aqui. Forte, em forma, organizado. Isso aqui faz com que você, basicamente, tenha um inventário maior, tá? Sortudo pra dar aquela ajuda. Corredor. Mãos ágeis. E, na verdade, é isso. Sobrou 3 pontos. Não tem muito mais o que eu pôr. Eu colocaria talvez um madrugador. Olhos de gato. Enxerga melhor a noite, mas não é muito, tá? Então, putz. Talvez um andarilho ou madrugador. Eu vou pro madrugador, vai. E bom de volante. Pronto. Esse aqui seria o meu personagem porradeiro. Porque, meu irmão, eu tenho corredor. Ou seja, me dá mais ponto de corrida. Eu tenho sortudo. Tenho em forma, forte e organizado. Ou seja, eu posso carregar mais itens. Eu dou mais dano ainda do que o bombeiro já dá naturalmente. E eu ainda tenho mais 2 de aptidão física. Ou seja, eu sou uma máquina de combate. Eu tenho força e aptidão física. Corrida e machado, meu irmão. É uma máquina de combate. Então, meu amigo. É isso. Eu quis passar uma visão mais ampla de como criar um personagem. De forma básica é o que eu falei. Você tem que dosar os traços positivos com os negativos. E uma profissão que você prefira, tá? E, enfim, aqui basicamente vai depender bastante do seu estilo de jogo. Se você quiser copiar esse personagem que eu fiz, tá? Tá aqui. É um bombeiro com esses traços aí. Esses traços aqui vai fazer com que você seja um cara porradeiro. Se você quer um cara, um ladrão mais furtivo. Um ladrão que consegue carro logo no começo e é mais furtivo. Esse aqui é o personagem que também é bom, tá? Ou esse bombeiro aqui também que tem menos traços negativos e ainda assim é muito bom, tá? Então é isso. Essa foi uma visão mais geral de como criar um personagem. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado. Detalhe por detalhe sobre profissões e traços, tá? Porque, enfim, eu falei de uma maneira mais generalizada. E eu posso abordar bem mais fundo esse aspecto aqui do jogo, tá? Que é bem interessante. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, eu agradeço por estar aqui até agora. Se inscreve no canal, deixe seu like se não é inscrito. E valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo.